Olá queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou a Amanda, este é o Espanha na Real e no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouquinho aqui do nosso dia indo para o nosso curso de espanhol muitas pessoas têm me perguntado, que nos acompanham lá no Instagram sobre o curso que nós estamos fazendo e hoje eu queria filmar um pouquinho para vocês do nosso trajeto até lá, um pouquinho do material e depois eu vou conversar com vocês sobre os tipos de cursos que tem aqui que vocês podem optar para fazer no nosso caso esse que estamos fazendo é um curso preparatório para as provas de nacionalidade então acompanha aí com a gente e antes de assistir esse vídeo aí na íntegra eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a correr aí agora, se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para você não ficar por fora de nada do que rola aqui no canal então nos acompanhe aí nessa manhã de outono em Valência agora são 9h21, o curso começa às 9h30 e nós estamos atrasados, bora lá e aí e aí Bom, chegamos aqui, deu uns 10 minutinhos mais ou menos de carro É até um pueblo aqui próximo, que é Mislata Na verdade é uma avenida que divide esse pueblo de Mislata com Valência E a gente parou o carro aqui, né, no estacionamento público E agora a gente vai lá pra escola Essa semana eu passei um pouquinho mal E aí hoje eu me enrolei um pouco pra sair, tá? Eu não sei se lá dentro eu vou conseguir filmar pra vocês, né, por conta das pessoas, obviamente Mas vou mostrar aqui o caminho, a gente passa por dentro de um parqueio Bom, esse é o caminho que a gente faz, passa por dentro de um parque Tem uma escola aqui E o centro é tipo uma associação do ajuntamento aqui de Mislata Que dá esse curso gratuito, né, pra pessoas que querem tirar a sua nacionalidade Porque na verdade, assim, na minha sala tem muito paquistanês, maquino, neigeriano, sírio Porque eles precisam de 10 anos vivendo legalmente aqui Pra poder conseguir sacar a sua nacionalidade Bem mais tempo do que nós brasileiros E aqui é um púrbulo legal no Mislata Olha aqui, ó Cheguei na frente do curso Que é esse aqui, Amix Que agora o nome vai mudar Vai virar Pantreia E agora eu vou entrar e no finalzinho eu converso com vocês Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, queridos, acabamos de sair agora do curso. Eu tentei filmar algumas coisinhas pra vocês, mas é um pouco complicado, né? Por conta da imagem das pessoas mesmo. Mas a aula começa às nove e meia da manhã e termina ao meio-dia, tá? As aulas são segundas, quartas e sextas. São 65 horas o curso, né? A gente começou dia 10 de setembro e vamos até o dia 14 de novembro. E é um curso totalmente gratuito. E agora eu quero, em casa já, eu vou falar pra vocês outros cursos que tem aqui, voltados pro espanhol, pra estrangeiros que a gente conhece. E até mesmo isso que a gente tá fazendo, tá bom? Olá, queridos! Estamos de volta aqui em casa pra conversar um pouquinho melhor sobre esse curso que a gente tá fazendo e que vocês acompanharam aí na imagem como que é. Bom, esse curso que a gente faz é de uma instituição, o Ajuntamento de Nislata, que é um pueblo aqui do ladinho de Valência, né? Chamado Amix. E ela oferece esse curso gratuitamente pra pessoas que já estão legalizadas na Espanha e que pretendem tirar a sua nacionalidade. Então, esse é um curso preparatório pras provas de nacionalidade, pra DELI, né? Que é a prova que avalia o seu nível de espanhol. E uma vez que você é aprovado, ele vale pra sempre esse resultado. E pra prova CCSE, que é a prova de conhecimento gerais. Que uma vez aprovada, tem validade de quatro anos. E isso é requisito, né? Você ser aprovado nessas duas provas pra que você, depois de dois anos vivendo legalmente aqui, no caso, pra nós brasileiros, consigamos dar entrada na nossa nacionalidade. Bom, como eu disse, pra esse curso você precisa estar legal. Então, pra você se matricular, você precisa ter o NI ou o DNI. Não dá pra fazer só com passaporte. Até nessa instituição, ela também tem curso de espanhol para estrangeiros também, na ANIX. Esse curso, sim, você consegue fazer com passaporte. Se inscrever só com o número do passaporte. Agora, esse da preparatório pra nacionalidade, não. Você tem que ter o número do NI ou o número do DNI. E também precisa ter o nível, pelo menos o nível A2, né? O nível bom de entendimento do espanhol, de leitura, de escrita e de conversação. Porque senão fica complicado você conseguir acompanhar as aulas. E a professora, ela não fica voltando pra trás com coisas de classes de espanhol pra estrangeiros. Então, você já precisa estar um pouquinho avançado pra que você consiga acompanhar essas aulas. No primeiro dia de aula, você recebe uma pastinha, assim, com apontador, lápis, caneta, um caderno. E o material, a professora vai te dando, assim, enxerocado, em apostilinhas. Que aqui já tem os exercícios que você faz. Tem muitas tarefas pra casa. A gente faz simulações de prova em aula com o tempo solicitado, né? Como se a gente estivesse no dia da prova, né? Fazendo o exame. E assim, e é bem legal, tá, gente? Eu tenho gostado bastante. Como eu disse no vídeo, são três vezes por semana esse curso. São 65 horas de aula. Começou dia 10 de setembro e vai até o dia 14 de novembro. As aulas são segunda, quarta e sextas. Das nove e meia até o meio-dia. Parece muito tempo, mas as aulas, assim, passam muito rápido. O professor, assim, é uma querida. Pega bastante no nosso pé, porque o intuito é nos aperfeiçoar pra fazer essa prova. Aí você tá sentado aí me perguntando, Mas Amanda, eu tô querendo ir pra Espanha, mas eu não sei o espanhol. Ou então, assim, Amanda, eu tô aqui na Espanha, não consigo me comunicar, quero fazer um curso, né? Esse curso seu não vai servir pra mim, como que eu faço? Calma, gente, porque tem outras opções aqui em Valência e eu vou passar pra vocês. A primeira delas é o Centro de Educação à Distância da Comunidade Valenciana. Essa escola, assim, foi uma indicação de um casal que a gente conheceu, que é a Débora e o Marco do Turistano afora. Um beijo pra vocês. Obrigado aí pela dica que estão fazendo e estão gostando muito. É um curso semipresencial, ou seja, você estuda na sua casa e uma vez por semana você vai até a escola, tirar as dúvidas com a professora e tem duas horas de aula, né? E também as provas, tudo é feito na escola. É um curso gratuito, as inscrições começaram em setembro. Eu dei uma entrada lá no site, as inscrições ainda estão abertas. Os níveis de espanhol pra estrangeiros é nível A1, A2 e B1. Eu não sei te dizer se precisa fazer uma prova de nível ou coisa assim, mas é um curso bem legal que eles estão gostando bastante, né? E um curso totalmente gratuito do próprio governo aqui da Generalitat Valenciana. Outra opção também aqui em Valência é procurar a Cruz Roja, que é a Cruz Vermelha. Eles também oferecem cursos para estrangeiros, né? Cursos de espanhol para estrangeiros. Todos esses que eu tô falando pra vocês, gente, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo pra que vocês se enterem melhor, entrem, pesquise se é próximo aí da região que você tá morando, se não é, o que que é mais fácil, o que que se enquadra aí no seu dia a dia. Outra opção que a gente tem também é o tirios.org, que também a Débora e o Marco fazem. Já esse não é gratuito. Ele é 20 euros por mês, são duas aulas por semana, cada aula com duração de 1 hora e 30. Eles falaram que é bem legal também e o preço é bem acessível. Outra opção aqui em Valência também é o Rari, né? É uma ONG que tem aqui no bairro do Russafa. A gente também foi atrás na época que nós chegamos aqui pra poder fazer o curso, mas ainda não era tempo de inscrição, tal, e a gente meio que acabou desistindo pra tentar uma outra escola que eu vou falar em seguida pra vocês. O Rari, você paga 30 euros por semestre, ou seja, a cada seis meses, e você tem direito de fazer dois idiomas. São duas aulas por semana também. É bem legal e fica bem no centro aqui de Valência. Então, assim, é uma opção boa pra aqueles, assim, que precisam começar o idioma do zero. E agora a escola mais conhecida aqui de Valência, que é a Escola Oficial de Idiomas aqui em Valência, tá? Bom, ela tem um processo seletivo por sorteio, né? Então é um pouquinho mais difícil de entrar. Essa nós tentamos fazer aqui em casa. O Silas e eu ficamos na lista de espera e a Caterine, ela foi sorteada pro Valenciano. Mas aí, posteriormente, nós desistimos, porque poderia ser feita uma prova de nível, no caso do espanhol. Como o processo foi meio bagunçado, assim, a gente não entendeu direito, eu não sabia que podia ser feita essa prova de nível. Então a gente desistiu por isso, porque a gente ia entrar no nível muito básico e pra aprender coisas, assim, que a gente já sabia. Justamente porque quando a gente fez a inscrição, a gente não colocou essa opção. E depois não dava pra mudar. E a Caterine, ela foi sorteada pro Valenciano, que também a gente acabou desistindo, porque o horário das aulas iam ser 5 horas da tarde e os dias das aulas de Valenciano iam coincidir com os dias que ela sai 3h30 da escola. Então ia ficar muito corrida, ela só ia ter uma hora e meia pra chegar até a Escola Oficial de Idiomas. Então chegar em casa, almoçar e depois tomar o transporte pra ir, ia ficar muito apertado, não ia dar tempo, porque a Escola Oficial de Idiomas não é tão perto. Fica no distrito de Lê Saidiia e dá uns 4km e pouco daqui de casa. Então, tipo, não ia rolar, a gente desistiu. Então na Escola Oficial de Idiomas, inscrições, esse ano, abriram dia 12 de julho. Você faz uma inscrição direto no site, pode ser feito com um passaporte ou com um número de NIR. Lembrando, gente, que as opções, assim, de espanhol pra estrangeiros, vocês conseguem fazer com passaporte. Então é preciso, assim, você tá legal no país pra fazer esses cursos dentro dessas opções que eu dei aqui. Então voltando aí na Escola Oficial de Idiomas, você faz uma pré-inscrição. No dia 12 de julho foi que abriu esses horários, o curso que você quer fazer. E você tem que ficar toda vez olhando no site pra ver quando que muda os status. Então, assim, eles não te mandam e-mail informando nada. Você que tem que ficar praticamente... Eles te dão mais ou menos uma data, um mês que você tem que ficar ali olhando qual que é o próximo passo a ser dado. Isso eu achei muito bagunçado. Porque encheu de dúvidas, eu tive que ficar ligando na escola pra poder pegar informações, porque no site não era tão claro assim. Então depois que você faz essa pré-inscrição, passa um tempo. No final de julho, o que que acontece? Você tem que se cadastrar no portal deles pra poder, dentro do curso que você escolher, você escolher os horários pra que você participe do sorteio. Se você não fizer isso, automaticamente essa sua pré-inscrição, ela é cancelada. Então aí você, feito isso, você tem que esperar. Passar o tempo de vacaciones, que é o mês de agosto, né, as férias aqui. E em setembro, eles fazem o sorteio e enviam um e-mail pra você, pra que você entre novamente e verifique a sua situação, né? Se você foi sorteado, se você tá em lista de espera, se você não foi contemplado. Então a partir disso daí, você confirma se você quer a vaga ou não, né? Se você está em lista de espera, se você quer continuar na lista de espera. Se você foi aprovado, né, se você foi sorteado, se você vai querer fazer a matrícula. Justamente pra dar oportunidade pras pessoas que estão na fila de espera. A escola oficial de idiomas, você paga 90 euros por ano e uma taxa pra fazer a matrícula. Se eu não me engano, varia de 35 a 40 euros. Você tem que pagar essa taxa no banco antes de ir lá fazer a matrícula. E o curso é por um ano, duas vezes por semana também. Então é isso, queridos. Esses são alguns cursos que tem aqui, que a gente conhece, que conhece pessoas que estão fazendo, estão gostando, que dá pra indicar pra vocês com os preços mais acessíveis. Aí avalie aí a situação de cada um, a condição de cada um, em referente se vai poder pagar ou não, se não pode pagar, se é melhor estudar à distância, se é melhor presencial. Então assim, eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. E se você tá aqui na Espanha e tá fazendo outro curso que eu não citei aqui, que é gratuito, que tem um valor em conta, deixe aqui nos comentários, porque assim você ajuda o pessoal aí que tá em busca de aprender melhor o espanhol. Então é isso que eu queria passar pra vocês. Espero mais uma vez que tenha ajudado. Obrigada, obrigada por ter chego até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Lembra aí de deixar o seu like, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!